Onde o país paga por tempo, você vai ficar perdendo tempo? Meu Deus do céu. É, aqui é uma loucura. E essa loucura, falando em relação ao sonho, né, cara? Foi algo que a gente comentou da questão de trabalhar por conta, né? Eu tive que, se tratando do sonho, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Eu tive que abrir mão de trabalhar por conta. Talvez de fazer mais dinheiro, de aumentar a questão financeira pelo projeto, pelo sonho. Então, tipo assim, cara, eu vou ter que arrumar um trabalho à hora, pra mim ter um horário ali, pra mim poder chegar, pra mim ter tempo de estudar, pra mim ter tempo de me focar no meu sonho. Então, o sonho, às vezes, ele vai te fazer isso, cara. Ele vai te exigir abrir mão de algumas coisas. Você é uma experiência disso, né, cara? O que você tá vendo hoje, né? Você teve que abrir mão daquilo que talvez se você tivesse ali, você estaria ganhando mais, né? Mais. Então, eu tive que abrir mão disso e me arrependo. Nem um pouco, cara. Nem um pouco, porque é aquilo, às vezes, no pouco, Deus faz muito. E eu tenho visto hoje na minha vida isso. Com um pouco, Deus fazendo muito. Sabe que eu tenho dois exemplos, porque isso que você falou é muito importante, mano. Pra galera que, às vezes, tá em cima do muro, decidindo se vai ou não vai. Cara, eu lembro até hoje, quando eu tinha 20 anos, 19 pra 20 anos, eu trabalhava numa metalúrgica e eu ganhava mais de 2 mil reais por mês naquela época, hein? Estamos falando de 11 anos atrás. Hoje eu tenho 31. Com 20 anos, eu trabalhava numa metalúrgica. Mais de 2 mil reais. Por quê? Tem aquela palavra de salubridade, aquelas coisinhas que pagam mais por trabalhar com ferro e com fundição, aquela palavra toda. Eu trabalhava nessa metalúrgica e ganhava mais de 2 mil reais, porque eu fazia muita hora extra, noturna. Então, eu tinha um bom salário. Sim. 2 mil, pô, 20 anos. Cara, me senti o rei. Naquela época ainda, né? Aí, o que acontece? Cara, eu tava dormindo um dia e eu tive um sonho. Eu fechei o olho assim, voltei a sonhar, abri o olho e voltei. Eu falei, caraca, eu quero terminar o sonho. Aí, não consegui terminar. Eu acordei, vendo o Rio de Janeiro claro na minha cabeça. Uau. Eu vi que eu estava num hotel do Rio de Janeiro. Cara, dali pra frente eu comecei a martelar eu mesmo. Não, isso não é normal. Eu não sou de sonhar. Eu tenho um sonho pesado. Não, vou ir pro Rio de Janeiro. E aí, cara, eu abri mão naquilo. Com 2 mil, fiz de tudo pra me mandar embora. Ricardo, careca, se ele estiver vendo aí o pai do Rodolfo, me mandou embora. Inventei desculpa, conjuntivite, faltava de barriga. Faltava de trabalho várias vezes pra me mandar embora. Aí, quando eu chego no Rio de Janeiro, meu, assim, primeiro trabalho que eu fiquei mais sério assim, foi entregar coco na praia de Copacabana. Então, todo dia de manhã, parava um troquezinho, um caminhãozinho refrigerado com um monte de coco dentro. Eu pegava um triciclo, enchi o triciclo e ia distribuindo pelos quiosques. Eu ganhava mil reais. Mas a felicidade era tremenda, irmão. Eu estava em Copacabana. Eu nem gostava de água de coco, mas era de graça. Então, eu cortava e eu tomava, pra não comprar água do meu bolso. Sim. Eu tomava água de coco que era saudável, mas eu não gostava, mas eu bebia. Era de graça, né? E dava a suadeira, pulava na praia e voltava. Mano, na vida eu grava menos. Era muito mais feliz. Estava vendo uma coisa super nova. E passei meses daquela maneira. Até o momento, eu falei, pô, mas meu reais tá pouco. Pô, não evolui. Se eu ficar entregando coco pro resto da vida, eu não vou fazer nada. Aí comecei a estudar inglês sozinho. Fui aprendendo, fui pra ser garçom. Então, aí foi o primeiro exemplo. E aqui também, cara. Você sabe que a obra paga bem, pra quem trabalha pesado. Sim. E abrir mão de 45 dólares por hora pra realizar um sonho que você nem sabe o que vai dar. Tem que ser corajoso. Lógico, tem que ter o suporte de Deus. Carol, também, se não tivesse comigo, talvez não teria coragem, porque se apertar, a gente pode, tem de onde arrumar, tem como fazer, né? A gente cuida do crédito também pra se apertar. Tem como emprestar do banco, não depender do ser humano. Mas Deus colocou pessoas na minha vida também. Depois que eu comecei a executar. Ninguém me apoia sentado, entende? Exato. Então, isso que você falou, tem que ter muita coragem. Eu sei dos custos, porque eu tô atrás do... A gente não tá no mesmo ramo, mas a gente precisa dos mesmos serviços. Sim, exato. Então, eu sei do custo, eu sei do valor, tenho tentado evitar, mas não dá mais. Então, eu sei do seu investimento. Então, assim, cara, o que eu quero pra mim? Pessoas que têm coragem de fazer isso. Sim. Porque quando eu sentar a trocar ideia contigo, meia hora nós dois, você vai me dar uma ideia. Meia hora nós dois, você vai me dar uma impulsão. Um empurrão. Tipo assim, às vezes eu posso não falar, caraca, o Abner tá fazendo isso, mano. Pô, deixa eu... Não, eu já me peguei pensando nisso. Tanto é que a gente fez alguma coisa parecida com a mesma pessoa. Exato. E, enfim, você tá entendendo, mano? Se eu não me cercar de pessoas como você, tem que dar errado, mano. É.